A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com a Operação Lava Jato nas Ruas do Rio. A Polícia Federal prendeu o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman. Essa operação é desdobramento da investigação sobre a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Renato Soares, que acompanha essa prisão agora de manhã. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Carlos Arthur Nusman foi preso em casa, aqui no Jardim Pernambuco, no Leblon, na zona sul do Rio. É uma prisão temporária de cinco dias e uma das justificativas é que ele estaria tentando ocultar bens nos últimos dias. Os policiais estão aqui desde as seis da manhã. Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil há 22 anos, é acusado de ter participação direta na negociação de compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional, que ajudaram a cidade do Rio a ser eleita como sede dos Jogos Olímpicos. O Ministério Público Federal apresentou e-mails do filho de um dos integrantes do COI, Lamine Diac, para Carlos Arthur Nusman. As mensagens são de cobrança de pagamentos que estariam atrasados. Há um mês, a gente mostrou aqui, no Bom Dia Brasil, que a Polícia Federal fez uma busca na casa do presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Naquele dia, os policiais acharam a chave de um cofre, que fica na Suíça. Depois da apreensão da chave, Carlos Arthur Nusman retificou a declaração de imposto de renda e informou a existência de 16 barras de ouro, no total de 16 quilos, que estavam na Suíça. O Ministério Público Federal disse que a compra de votos faz parte do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. O dinheiro teria vindo de um empresário, Arthur Soares, que é conhecido como reatur pela quantidade de contratos que teve com o governo nas gestões de Sérgio Cabral e que também tem a prisão decretada, já teve essa prisão decretada e está foragido. A operação de hoje também prendeu Leonardo Griner. Ele é diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado o braço direito de Nusman. E também sofre as mesmas acusações de ter participação direta nessa negociação de compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para que o Rio fosse escolhido como sede da Olimpíada 2016. Portanto, está preso Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Chico e Ana. Obrigada, Paulo Renato. E a gente vai seguir acompanhando as informações então dessa prisão de Carlos Arthur Nusman agora de manhã no Rio e traz outras notícias para você ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. A gente agora vai voltar a falar sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman. A Polícia Federal descobriu que Nusman estava ocultando patrimônio fora do país. Vamos então voltar a falar com o repórter Paulo Renato Soares, que acompanha tudo ao vivo e está aqui com essas outras notícias para a gente. Paulo Renato. Oi Ana, a gente segue acompanhando essa operação que prendeu o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman. É um pedido de prisão temporária de cinco dias e uma das justificativas é que ele estaria tentando ocultar bens. No pedido de prisão, o Ministério Público Federal diz que Nusman, no dia em que a polícia esteve aqui na casa dele para fazer busca e apreensão, foi encontrada uma chave de um cofre que fica na Suíça. Depois da apreensão da chave, Nusman retificou a declaração de imposto de renda e informou a existência de 16 barras de ouro, no total de 16 quilos que estavam na Suíça. Os procuradores afirmam ainda que entre 2006 e 2016, Carlos Nusman teve um crescimento patrimonial de 457%. A operação de hoje também prendeu o Leonardo Griner, diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado braço direito de Nusman. No pedido de prisão, os procuradores dizem ainda, Carlos Arthur Nusman e Leonardo Griner foram os agentes responsáveis por unir as pontas interessadas, fazer os contatos e azeitar as relações para organizar o mecanismo do repasse de propinas de Sérgio Cabral, diretamente a membros africanos do Comitê Olímpico Internacional. O que foi efetivamente feito por meio de Arthur Soares, o empresário Arthur Soares, que tem a prisão decretada e está foragido. Daqui a pouco, Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil há 22 anos, deve ser levado para a sede da Polícia Federal. Ana Chico. É por isso tanto movimento ali em frente à casa do Carlos Arthur Nusman. Vamos agora voltar a falar sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman. Ele foi preso em casa na zona sul do Rio, num desdobramento da operação Unfair Play, que investiga a compra de votos para a eleição do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Paulo Renato Soares aqui de volta com outras informações ao vivo. Paulo Renato. Oi Ana, nós seguimos aqui acompanhando o trabalho da Polícia Federal. Carlos Arthur Nusman foi preso em casa, aqui no Jardim Pernambuco, no Leblon, que fica na zona sul do Rio. É grande a expectativa agora pela saída dele. Funcionários da casa acabaram de sair aqui com uma mala, levando roupa de cama, travesseiro, roupas de Carlos Arthur Nusman para um carro aqui. Portanto, é grande a expectativa dele sair a qualquer momento. Carlos Arthur Nusman é acusado pelos procuradores do Ministério Público Federal de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para que o Rio fosse escolhido como a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O Ministério Público Federal apresentou no pedido de prisão e-mails do filho de um dos integrantes do COI, o Lamine Diac, para Carlos Arthur Nusman. As mensagens são de cobrança de pagamentos que estariam atrasados. O pedido de prisão é um pedido de prisão temporária, por cinco dias, e uma das justificativas é que Nusman estaria tentando ocultar bens nos últimos dias. Por isso, no pedido de prisão também, o Ministério Público diz que há um mês, quando a Polícia Federal esteve aqui na casa de Nusman, nós mostramos ao vivo no Bom Dia Brasil essa operação, foi encontrada a chave de um cofre, que fica na Suíça. Pois bem, depois da apreensão da chave, Nusman retificou a declaração de imposto de renda e informou a existência de 16 barras de ouro, no total de 16 quilos, que estavam na Suíça. A operação de hoje também prendeu o Leonardo Griner, que é diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado braço direito de Nusman. No pedido de prisão, os procuradores dizem também que Carlos Arthur Nusman e Leonardo Griner foram os agentes responsáveis por unir pontas interessadas, fazer os contatos e azeitar as relações para organizar o mecanismo do repasse de propinas de Sérgio Cabral diretamente a membros africanos do COI, o que foi efetivamente feito pelo empresário Arthur Soares, que é conhecido aqui no Rio como rei Arthur pela quantidade de contratos que tinha com o governo do Estado nas gestões do ex-governador Sérgio Cabral do PMDB. Ele também tem a prisão decretária e é considerado foragido. Pois bem, então, daqui a pouco, Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, que está preso, deve ser levado para a sede da Polícia Federal. Chico e Ana. Ok, Paulo Renato, então daqui a pouco a gente volta, você avise aí para a gente quando houver a saída do Carlos Arthur Nusman. Deixa eu chamar agora ao vivo o Paulo Renato Soares para a gente mostrar agora Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que foi preso agora de manhã numa operação da Polícia Federal. A gente está vendo aí as imagens ao vivo, olha, ele já dentro do carro da polícia, foi preso hoje de manhã, acusado de participar de um esquema de compra de votos para a eleição do Rio como cidade-sede da Olimpíada de 2016. Ele mora no bairro do Leblon, é uma área residencial, Jardim Pernambuco, uma área de luxo ali no Leblon, na zona sul do Rio. Paulo Renato Soares está ali perto e tem outras informações dessa saída que estava sendo aguardada aí pela imprensa toda, Paulo Renato. Oi Ana, pois é, a gente estava acompanhando desde as seis horas da manhã, os policiais federais estão aqui na casa do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman, ele acaba de sair, vocês viram, você narrou as imagens, ele está dentro do carro da Polícia Federal e está sendo levado agora para a sede da Polícia Federal, onde deve ser ouvido, e a gente já tem informação que depois ele será encaminhado para a penitenciária de Benfica, onde estão todos os presos da Lava Jato. Carlos Arthur Nusman é presidente do Comitê Olímpico do Brasil há 22 anos, e ele é acusado de ter participação direta nessa compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a escolha da cidade do Rio como sede da Olimpíada 2016. Esse esquema tem a participação do ex-governador Sérgio Cabral, ele é acusado de comandar esse esquema de compra de votos e teria dinheiro de um empresário, Arthur Soares, que também tem a prisão decretada e está foragido. Ana, Chico. Ana, uma cena rara, né? Você vê esse movimento todo no bairro que talvez seja o bairro mais caro do Rio de Janeiro, o Jardim Pernambuco. Obrigada, Paulo Renato. Essa cena de grande, grande movimentação agora de manhã. Estamos de volta com as últimas notícias sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. Paulo Renato Soares acompanhou agora há pouco a saída dele de casa, foi levado para a cadeia e está aqui de volta com outras notícias. Paulo Renato. Oi, Ana. A gente acompanhou tudo aqui, em frente à casa de Carlos Arthur Nusman, aqui no bairro Jardim Pernambuco, no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. A gente vai ver as imagens agora. Ele foi levado há poucos minutos para a sede da Polícia Federal e depois deve ser encaminhado para a penitenciária de Benfica, onde ficam todos os presos da Lava Jato. Ele é acusado de ter participação direta nessa compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para eleger a cidade do Rio como sede da Olimpíada de 2016. E agora há pouco, também foi preso Leonardo Griner, diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado braço direito de Nusman. Ele foi preso também em casa, no bairro de Laranjeiras, aqui também na zona sul do Rio de Janeiro. Ana e Chico. Obrigado, Paulo Renato. Estamos acompanhando ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil a prisão do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman, investigado por compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada. Paulo Renato Soares aqui, mais uma vez, com as últimas notícias. Paulo Renato. Oi, Ana. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Federal desde hoje de manhã, às seis da manhã, quando os policiais chegaram aqui à casa de Arthur Nusman, que fica no Jardim Pernambuco, no bairro do Leblon, na zona sul. Nós mostramos agora há pouco, ao vivo, o momento em que ele foi levado pelos policiais. Você vê aí as imagens. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal e depois deve ser encaminhado para o presídio de Benfica, onde ficam todos os presos da Lava Jato. É um pedido de prisão temporária por cinco dias. A Polícia Federal também prendeu hoje Leonardo Griner, que é diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e considerado o braço direito de Nusman. Além dessas duas prisões, a Polícia Federal está cumprindo sete mandados de busca, um deles na casa de André Richer, que é o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Chico e Ana. Obrigado, Paulo Renato.